Um dia desses ensinei meu flete E o meu instinto cavalgava solto Pra chegar depressa ao calor da China Nessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Nessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Eu nunca deixo pra chegar depois Nem me descuido dessa cavalgada Luto e reluto pra parar a roda Meu tempo é louco e não avisa nada Um dia desses vou seguir o seu rumo Sem vacilar nas minhas decisões Pedir a ela que me siga os passos Sem cabrestear as suas ilusões Nessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Nessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Um dia desses ensinei meu flete Aparei a barba e me piochei a gosto Rumi estradas pra fugir do frio Foi só setembro nesse mês de agosto Fuminuando de cortar orelha Zulia frouxo no abanar na grita E o meu instinto que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Nessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Eu nunca deixo pra chegar depois Nem me descuido dessa cavalgada Luto e reluto pra parar a roda Que o tempo é louco e não avisa nada Um dia desses vou seguir o seu rumo Sem vacilar nas minhas decisões Pedir a ela que me siga os passos Sem cabrestear as suas ilusões Nessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Nessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual Dessa vontade de rever paçanhas Vem que eu bichei no meu nascer bagual Pra mergulhar na intimidade lua Dessa mulher que não conhece igual 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 Dessa mulher que não conhece igual